Eu coloco o meu nome e o meu site. Como o meu site tem o meu nome, eu só boto o meu nome, diegoperes.com e dou um espacinho e eu boto quem sabe onde achar a informação minha. Pode ser legal também colocar o seu e-mail direto na imagem. Porque acontece da galera no estúdio achar uma imagem que gosta, querer entrar em contato com a pessoa e não saber quem foi que fez. Quando você vai colocar essas informações num concept, por exemplo, numa prancha de concept, não tem tanto problema. Você não precisa prestar tanta atenção em como você vai colocar aquilo ali. Mas, quando é em uma ilustração, você precisa se atentar em como você vai colocar essas informações. Quem é aluno já sabe como é que assina. Por que você tem que se atentar? Porque tudo que você coloca ali no campo vai exercer uma influência na composição toda. Quando você vai colocar a sua assinatura ou o seu contato ali, terminou a ilustração, acabou. E aí você vai colocar as suas informações, eu vejo muita gente colocando assim, o preto no branco, para chamar o maior contraste, para chamar bastante atenção. Chama mais atenção que o próprio trabalho. É, a primeira coisa que você olha é a assinatura. Todo o resto perde força. Claro que já alterou a leitura da imagem toda. Exatamente. Então você trabalhou para gerar um ritmo de leitura na imagem, o cara tem naquele campo preto ali, o cara mete a assinatura branca e zoom, já não li nada mais. É, você só olha a assinatura. Então, sua assinatura, ela tem que ser uma assinatura elegante e que ela não atrapalhe a leitura da ilustração. Entendeu? Então você coloca um contraste mais baixo. Tem que ser assim, de forma que a pessoa gostou do trabalho. Vou ver aqui de quem é, onde é que está. Ela procura e achou a sua assinatura. Entendeu? Mas não pode ser, como a gente falou, com alto contraste. Por exemplo, preto no branco. Eu já vi, eu já vi negociando, parecia até uma pichação a parada. E bota grande assim no trabalho, entendeu? Atrapalha toda, toda a composição. Escreve o seu nome digitado mesmo, com a letra elegível, opacidade ali de 25%, acabou. Com alguma cor da composição. Não é nem branco, nem preto, alguma cor da composição. Você clica lá com a conta gota em alguma cor do trabalho e joga lá em cima. Então, beleza. Na sua imagem tem o seu nome, de preferência que seja o seu site. Você pode colocar o e-mail também.